Iniciando a lição número 2 do quarto trimestre de 2024, com o tema As promessas de Deus para Israel. Na página 2 do nosso material didático, nós temos aí o nosso textuário. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, é importante nessa aula frisar que Abraão foi um homem especial para Deus. Ele viveu num mundo, nós veremos durante essa lição, dominado pela idolatria. A história diz que até o seu pai era idólatra. Abraão viveu cerca de 150 anos depois de Nimrod, o homem que organizou a torre de Babel e organizou aquela religião da Babilônia, que dominou todo o mundo antigo, que tinha como característica a invocação ao mundo dos mortos. Israel, em alguns momentos, caiu nesse erro, mas Abraão, ele é o exemplo do homem que foi criado nesse meio, mas ele se livrou desse ensino ruim. Abraão viveu na mesma região que Nimrod e Semiramis, os fundadores da Babilônia, viveram. E essa religião tomou todo o mundo antigo. Então, Abraão, o primeiro exemplo dele é rejeitar todo aquele mau exemplo daquela religião pagã que tinha sido organizada por Nimrod, na região da Babilônia, mas pegando ali toda a Mesopotâmia. E Abraão vivia na Mesopotâmia, ele vivia em Ur dos Caldeus, região de domínio da Babilônia e região de influência dessa maligna religião. A verdade prática diz, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que por fim todo Israel será salvo. Essa é a mensagem bem clara da Bíblia Sagrada. Está ok? Prosseguindo, agora vamos à página 3, onde tem a leitura bíblica em classe. Ela combina trechos de Gênesis capítulo 12 e Romanos capítulo 9. Primeiro Gênesis capítulo 12, versículo 1, até o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos analisar detalhadamente essa chamada de Abraão, quando ela aconteceu, em qual local ela aconteceu. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz, Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os consertos, ou alianças, dependendo da tradução, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, uma leitura bíblica em classe, ela enfatiza tanto a chamada de Abraão, e as promessas de Deus a Abraão, como o apóstolo Paulo, falando que ele se entristece ao ver a situação de Israel, porque realmente era uma tristeza, irmãos. Você vê o povo que Deus havia prometido, que seria cabeça, se tornar cauda. E de qual religião? Da religião da Babilônia. Porque a religião de Roma, ela era exatamente a religião da Babilônia. A mesma religião que Nihode organizou na Babilônia, e Abraão, cerca de 150 anos depois de Nihode, cerca de 150 anos depois da Torre de Babel, Abraão, vivendo na mesma região, viu que aquela região estava contaminada, saiu daquele local. Pois bem, o que nós temos em Israel nos dias do Novo Testamento? Nós temos Israel dominado pela religião de Roma, que era nada mais, nada menos do que a religião da Babilônia. No Império Romano, o Nihode, ele era chamado de Júpiter, como os gregos chamavam de Zeus, como os cananeus chamavam de Baal, é a mesma religião. A mulher dele, Semiramis, ela, no Império Romano, ela era chamada de Diana dos Efésios. Então, nos dias do Novo Testamento, Israel, ele é dominado por essa religião, ou seja, infelizmente, ele se tornou cauda, e se tornou cauda para a religião da Babilônia. Vocês conhecem o livro de Daniel? Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, isso não está relatado na nossa Bíblia, mas a história diz que Nabucodonosor colocou eles para redificarem a torre de Babel. Olha que humilhação. Olha que humilhação. Aquele povo que conhecia a sua origem, sabia que Abraão saiu daquela região da Mesopotâmia para se livrar, para se afastar da religião da Babilônia. Sendo que a chamada de Abraão, ela ocorre aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. E Daniel está cativo na Babilônia próximo do ano 600 antes de Cristo. Ou seja, 1.400 anos depois de Abraão, Israel é levado cativo para a Mesopotâmia, é levado cativo para a Babilônia. E continuou cativo até os dias do Novo Testamento, e essa religião da Babilônia, que dominava o Império Romano, ela destrói Jerusalém e o Templo no ano 70. Então, olha que a história de Israel é uma história, infelizmente, de sofrimento. Por isso a tristeza do apóstolo Paulo. A introdução do nosso material didático, na página 15, diz As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4 mil anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada, está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da Terra, a fim de, de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Bom, vou fazer uma pequena correção. Essas datas, elas são sempre aproximadas. Porém, é importante frisar uma coisa. As promessas de Deus a Abraão não foram mais de 4 mil anos. Na verdade, foi há quase 4 mil anos. Eu coloquei abaixo aí um comentário em verde para ajudar vocês. Por quê? De Abraão até a morte de Jesus, nós percebemos que passaram-se cerca de 2 mil anos. E da morte de Jesus até os nossos dias, passaram-se 1.995 anos. Agora, em 2029, vai completar 2 mil anos da morte de Jesus. Está ok? E, profeticamente, vai completar 4 mil anos da chamada de Abraão e 6 mil anos e 6 mil anos da criação de Adão. Então, eu comento. Profeticamente, dizemos que as promessas a Abraão ocorreram há 3 mil 995 anos. A chamada de Abraão ocorreu cerca de 2 mil anos após a criação de Adão. Jesus morreu 2 mil anos depois da chamada de Abraão. E da morte de Jesus até os nossos dias, passaram-se 1.995 anos. Lembre-se que Jesus morreu no ano 29 da Era Cristã. Por isso que, em 2029, vai completar 2 mil anos da morte de Jesus. É um momento profético. Nós estudamos esse tema na escatologia, falando do fim dos tempos. Está ok? Então, essa pequena correção. Bom, ainda na página 5, finalzinho da página 5, diz Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Eu coloquei aí, como o acréscimo, antes de entrar nos tópicos da revista, uma sugestão para vocês explicarem aos seus alunos, que Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão ocorre quando ele está na cidade de Arã. Antes disso, ele saiu de Ur dos Caldeus. Está em Gênesis 11, 31, que diz o seguinte, E tomou terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Arã fica na região que hoje é chamada de Síria, ao norte de Canaã. Então, essa primeira saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, ele sai junto com seu pai. E lá em Arã, seu pai morre e ele vai receber a chamada de Deus para sair de Arã e ir para Canaã. O item número 1 da nossa revista diz, E fartiei uma grande nação. É o versículo 2 de Gênesis, capítulo 12. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Por que, irmãos, Deus decide organizar uma nação para representar o seu nome aqui na Terra? Olha, cerca de 200, 300 anos antes de Abraão, ocorreu o dilúvio. Deus enviou o dilúvio. A descrição está lá em Gênesis, capítulo 6, principalmente a partir do versículo 6, versículo 12, dizendo que toda a carne havia corrompido o seu caminho. E Deus encontrou apenas Noé. Deus teve que destruir aquela civilização, ou seja, chamá-la a juízo, sempre lembrando que a morte é o fim para o homem, mas a morte, uma morte física, ela nem existe para Deus. A morte física é simplesmente um momento que o homem chama, que Deus chama o homem ao juízo. Então, Deus chamou toda aquela geração a juízo. É assim que nós descrevemos. A Bíblia diz que chegará um momento no futuro também, no final do milênio, Apocalipse, capítulo 20, No final do milênio, Deus vai chamar toda a humanidade a juízo. Então, não adianta a humanidade espernear, dizer que Deus não tem direito de chamar os antidiluvianos a juízo. Deus tem esse direito, sim, e a humanidade pode escolher. Ou ela se rende à soberania de Deus e decide obedecer a sua lei, ou ela, quando for chamada a juízo, será condenada. Então, Deus organiza essa nação, por quê? Abraão viveu cerca de 300 anos depois do dilúvio, e o mundo já havia se corrompido de novo. Por quê? Cerca de 150 anos antes de Abraão, Nimrod organizou aquela rebelião da Torre de Babel e organizou uma religião que confrontava a Deus. E aquela região da Mesopotâmia se corrompeu. E diz a história também que ele fez muitas conquistas e levou essa religião para o mundo todo. Ele tinha saído da região ali do norte da África, do Egito, e essa religião que ele organizou, ela se alastrou pelo mundo e a Bíblia diz que nos últimos dias essa religião ainda estará de pé, que é a religião da invocação ao mundo dos mortos, que atualmente, por exemplo, igrejas católicas, luteranas, anglicanas, chamam de purgatório. Essa é a religião da Babilônia. Deus tirou Abraão de lá. Esse é o propósito de Deus, organizar uma nação para que, a partir dessa nação, ele consiga salvar as outras nações. Bom, isso aconteceu há 3.995 anos. E quando nós olhamos para a história de Israel, Israel não conseguiu ser essa nação que abençoasse as outras nações. nós sabemos que pela profecia isso vai se cumprir. Israel ainda será uma bênção para todas as nações. Prosseguindo, no final da página 6, eu coloquei um comentário em verde aí para vocês. Sempre lembrando que o texto em verde é um comentário que eu acrescentei para poder enriquecer a aula de vocês. Então, página 6, final da página 6. Ao deixar a cidade de Ur, Terá, que é o pai de Abraão, em algumas traduções, Terá, né? Sem acento. Terá decide trocar uma das cidades mais avançadas do mundo antigo por uma cidade de pouca expressão, que é a cidade de Arã. Não se comparava com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela era a região mais rica do mundo antigo. Ela tinha dois rios e, claro, a civilização, a humanidade, precisava de rios. As cidades se desenvolveram em torno de rios, porque o ser humano, claro, ele precisa de água para sobreviver. Então, com a água desses rios, eles conseguiam plantar e regar as suas plantações para ter desenvolvimento. Então, a cidade de Ur dos Caldeus, ela é uma cidade muito antiga e muito desenvolvida. Segundo a arqueologia, a cidade de Ur dos Caldeus, veja, Abraão viveu próximo, foi chamada próximo do ano 2000. Segundo a arqueologia, a cidade de Ur dos Caldeus, ela existe mais ou menos desde o ano 2800 antes de Cristo. Ou seja, seria antes do dilúvio, porque o dilúvio ocorreu no ano 2300 antes de Cristo. Então, essa seria uma cidade antidiluviana. E, depois do dilúvio, a Bíblia diz que a arca pousou sobre os montes Ararat, que ficam no norte da Mesopotâmia também, lembrando que Adão e Eva, eles viviam, o Jardim do Éden, ele ficava no norte da Mesopotâmia, porque a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden nascia um rio, que esse rio, ele se dividia em quatro braços, hoje existem dois desses braços, que é o Tigre e Ofrates. Então, a nascente do Tigre e Ofrates, lá no norte da Mesopotâmia, é o local do Jardim do Éden, segundo a descrição bíblica. E faz sentido acreditar que Adão e Eva, após saírem do jardim e serem expulsos, eles ficaram na Mesopotâmia, porque ali era muito fértil, tanto que é chamado crescente fértil. Bom, na página sete, eu coloquei um comentário aí, um quadro, um mapa, o mapa diz A Jornada de Abraão. Você pode perceber a linha vermelha que começa do lado direito, onde está a cidade de Ur dos Caldeus, e essa linha segue até a parte mais alta, onde ali fica a cidade de Arã. Depois, esse mapa, ele continua, depois Abraão sai, vem para a região de Canaã, depois você vê uma linha também, indo lá no Egito e voltando. Esse mapa, ele traça toda a história da vida de Abraão. Então, nesse período, ele sai de Ur dos Caldeus, passa pela Babilônia, que ficava no caminho, e vai para Arã, juntamente com seu pai. A revista prossegue, ainda na página sete. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos, e sua esposa Sara era estéreo, ou seja, Abraão ainda não tinha filho. No mundo antigo, irmãos, isso era terrível. Por quê? A civilização estava se desenvolvendo. Então, um homem, ele precisava de filhos, e precisava de muitos filhos. Por quê? Ele precisava de mão de obra para plantar, para colher, também para se defender, porque ele precisava formar uma família grande, porque tinham ataques de ladrões, de saqueadores. Então, eles tinham que se juntar com parentes. Então, saiu de Ur dos Caldeus o pai de Abraão, Terá. Abraão levou também Ló, e também o irmão de Abraão, Naor. Todos eles saíram e foram para a região de Arã. Então, uma esposa estéreo era um problema. E para um homem de 75 anos, ainda que nesse período, nós vemos, Abraão vai morrer com 175 anos, Ainda que os homens viviam muito, principalmente, Abraão e seus descendentes, eles viviam muito, mas, ele, sem filhos, ficava até difícil para ele ter segurança. Como ele tinha uma condição financeira razoável, então ele tinha servos, como ele. Mas, era importante para um homem, ele deixar descendência nesse mundo. deixar a sua semente nesse mundo. Abraão é um homem que pode dizer, a sua semente está espalhada pelo mundo, a sua semente pega os israelitas, os árabes, os filhos de Abraão, com Agar, com Ismael, ele vai ocupar a região da atual, Arábia Saudita, e, podemos dizer, que é o homem que tem, a maior descendência, no mundo hoje. Tanto que, Israel e os árabes, que recentemente, estavam fazendo alianças de paz, eles chamavam essas alianças, de aliança de Abraão. Ok? Gênesis, capítulo 12, versículo 4, diz, assim partiu Abraão, como Iavé lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então, você veja, eu mostrei para você, em Gênesis 11, que ele saiu, lá de Ur dos Caldeus, ainda com seu pai vivo, ok? E com seu irmão Naor, com a sua família. Em Arã, é que ocorre a chamada, ou como uma segunda chamada, como nós dizemos, ele sai de Arã, e vem para Canaã. Ele precisava se afastar também, da sua família, do seu irmão Naor. Será que seu irmão Naor, manteve algum tipo de idolatria? Tudo indica que sim, infelizmente. O comentário prossegue. Anos depois, Deus renovou a sua promessa, de criar uma grande nação, a partir de Abraão. Em Gênesis capítulo 15, eu vou ler, ele sugeriu os versículos 4 e 5, eu acrescentei o versículo 2. Então, sugiro que você leia na sua classe. Gênesis capítulo 15, versículo 2, 4 e 5. Versículo 2 diz, respondeu Abraão, Senhor e Havé. Bom, se você ver na sua tradução, até na nossa revista, está Senhor Jeová. Jeová, irmãos, essa palavra, ela não é uma palavra tecnicamente correta. Os israelitas, eles na história, eles mudaram os sons da palavra e Havé de propósito, ok? Para eles não escreverem o nome santo de Deus. Mas não existe nenhum problema de você escrever o nome santo de Deus. Na verdade, o correto é nós escrevermos o nome santo de Deus. Porque esse nome, ele tem um significado na raiz dele. Como é traduzido normalmente por eu sou, o nome significa aquele que opera hoje, aquele que opera no presente. Para que eles não vivessem de contar só as glórias do passado. Tá bom? Então, Adonai e Havé, Adonai se traduz por Senhor. Senhor e Havé, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, aqui, Abraão, ele questionou, ele fez uma pergunta a Deus, né? Como vais me fazer pai de uma grande nação? Aí no versículo 4, e eis que veio a palavra de Havé a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. Abraão, ele vai viver um problema na sua vida, até porque a sua esposa constrangida, né? De idade avançada, ela vai sugerir a Abraão que ele tome outra mulher para poder gerar filho. Ele vai gerar filho e Deus vai abençoar esse filho Ismael, porém, Deus queria que ele tivesse um filho com a sua esposa legítima. Isso vai ser usado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo para simbolizar os descendentes de Abraão que são escravos e que são livres. E o apóstolo Paulo diz que nós cristãos que seguimos a palavra da promessa, nós somos os filhos da livre. e Israel nos seus dias eram filhos da escrava. Observe que no sentido natural, Israel dos dias do Novo Testamento, eles eram descendentes de Sara. Mas, simbolicamente, como eles rejeitaram o Messias, o apóstolo Paulo diz que eles são filhos da escrava. Eles são servos. e nós, no caso, nós gentios, o apóstolo Paulo era até israelita, mas nós gentios e o apóstolo Paulo, que é um israelita, que, vamos dizer, aceitou a fé cristã, ele diz, nós somos filhos da livre. Todo aquele que aceita a palavra de Jesus, ele está dentro da promessa de Deus a Abraão. Bom, coloquei também mais três versículos aí para mostrar a vida de Abraão. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 16, diz, e era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Ismael é o pai dos árabes. Por isso que Israel, fazendo alianças nos dias atuais, eles têm chamado de aliança de Abraão. Em Gênesis 21, 5, diz, e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, ou seja, que nasce de Sara, o filho da livre. E também acrescentei Gênesis 25, versículo 7, que diz, estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão que viveu 175 anos. Abraão, então, viveu 175 anos. Continuando a leitura na página 8, o versículo 2, diz, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que Deus faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Bom, ele colocou ali Gênesis capítulo 12 versículo 1 que diz para Abraão sair da sua família mas esse texto não diz que a família de Abraão era idólatra. Aonde que nós encontramos essa referência? Então eu acrescentei aí para vocês na página 9 em verde Josué capítulo 24 versículo 2 que diz Então Josué disse a todo o povo assim diz Yavé o Elohim de Israel da além do rio antigamente habitaram vossos pais Tera pai de Abraão e pai de Naor e serviram a outros deuses. Então Josué que traz a referência bíblica de que a família de Abraão era idólatra. Eles viviam na Mesopotâmia uma região dominada uma região dominada pela religião da Babilônia a religião que Nihode organizou cerca de 150 anos e Josué confirma que eles eram realmente idólatras. Bom, tem também textos históricos judaicos que eles falam dessa idolatria. Tá bom? Então eu extraí um trecho aí de uma obra chamada Midrash Hagadah eu comento no relato da Midrash Hagadah Abraão era contrário ao uso de ídolos. A Midrash Hagadah tem várias transliterações né é um comentário sobre a Torá de autoria de Solomon Buber que viveu de 1827 a 1906 que fez uso de um manuscrito descoberto em Alepo na Síria. O termo Midrash deriva do radical hebraico Darash que significa investigar ou pesquisar. O termo Hagadah deriva do hebraico Hagadah e se traduz por narração. Então é uma uma narração de uma investigação. seria o significado. Eu coloquei um trecho aí dessa coisa para nós lermos. Na página 10 eu comento ainda Hagadah diz que certa vez coube a Abraão ir ao mercado vender os ídolos que o seu pai fazia né e Abraão criticava as pessoas que compravam os ídolos ao vender um ídolo para um senhor Abraão lhe disse aí vem o texto dessa Midrash Hagadah é lamentável Abraão está fendendo né e ele diz para o comprador do ídolo é lamentável lamentável que tenhais tão pouco juízo disse Abraão vós mesmo tem de 70 anos ele dizendo para o senhor e quereis curvar-vos perante o Deus que acaba de ser feito ele prossegue certa vez Abraão entrou no templo dos ídolos da casa de seu pai a fim de trazer-lhes sacrifícios e encontrou um deles chamado Marumate e feito de pedra lavrada prostrado no chão diante do Deus de ferro de Naor o irmão dele o ídolo era pesado demais para alguém erguê-lo do chão sem ajuda pelo que Abraão chamou seu pai para ajudar a colocar Marumate de volta no lugar enquanto moviam a estátua a cabeça se soltou Tera pegou então uma pedra e lavrou com cinzel um outro Marumate fixando a cabeça do primeiro no novo corpo que fizera depois continuou e fez mais cinco deuses todos os quais entregou a Abraão mandando que os vendesse nas ruas da cidade esse incidente levou Abraão a refletir sobre a inutilidade dos ídolos o que essa coisa perversa fizeram meu pai ele disse a si mesmo então ele não é o deus dos seus deuses desculpe então ele não é o deus dos seus deuses não é devido ao lavour esforço e planejamento dele que eles chegam a existir não seria mais apropriado que eles prestassem adoração a meu pai do que ele a eles considerando-se que são obra das suas mãos ou seja ele está dizendo esses ídolos são obra das mãos do meu pai não faz sentido ele seguir essa idolatria uma coisa importante irmãos que nesse período noé ainda estava vivo e sem também ainda estava vivo provavelmente eles não se corromperam não sabemos se eles viveram no mesmo lugar mas eles ainda viviam e o pai de abraão um descendente de sem estava corrompido e o texto prossegue ouça tera meu pai são os seus deuses os abençoados pelo senhor pois o senhor é o deus deles falando que o pai dele é o deus deles o senhor os moldou a benção deles é destruição e seu auxílio vaidade eles são incapazes de ajudar a si mesmos como poderão ajudar o senhor ou abençoar a mim como vai poder te abençoar te ajudar meu pai abraão está dizendo né bom sempre lembrando esses textos nós não sabemos se eles são verdadeiros são textos históricos então estou apresentando para vocês um texto histórico esse texto prossegue o deus que criou todas as coisas ele é o verdadeiro deus ele tingiu os céus e dourou o sol ele deu esplendor a lua e também as estrelas secou a terra de entre as muitas águas e também colocou o senhor sobre a terra e quanto a mim buscou-me a respeito da confusão dos meus pensamentos então ele está dando um testemunho que o deus verdadeiro iluminou ele como eu disse nós não podemos comprovar que ele conviveu com sem que sem ensinou a ele ou noé mas abraão nos dias que ele vivia em ur dos caldeus sem e noé ainda eram vivos eu nem coloquei no material didático mas depois eu vou acrescentar quando eu fizer a alteração eu vou acrescentar no material didático momento em que noé e sem morrem tá bom bom na página 12 a revista prossegue e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem o versículo 3 essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição na verdade abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele de modo que deus abençoaria os que auxiliasse abraão e castigaria quem o amaldiçoasse esse evento faria de abrão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade além disso essa promessa é confirmada em números benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem números 24 versículo 9 bom nesse ponto aqui eu sugiro a vocês que vocês tragam para o momento que nós estamos vivendo hoje tem muitos países amaldiçoando Israel infelizmente entre eles o Brasil você pode fazer na internet algumas pesquisas que eu vou falar para você olha agosto de 2024 agora o mês de agosto o Brasil fechou as contas com um déficit de 22 bilhões no ano de 2024 o déficit do Brasil o déficit das contas públicas está em 100 bilhões e no governo o atual governo do Brasil já chega a 200 bilhões você pode pesquisar também que o Brasil tem batido recorde negativo de arrecadação então como é que o Brasil está operando ele está pegando muito empréstimo se endividando se endividando para continuar fazendo a economia funcionar imagine alguém que já está muito endividado e está tendo prejuízos numa empresa e ele pega mais empréstimo só que ele está vendendo menos está tendo prejuízo essa é a situação do Brasil não tenha dúvida do que eu vou te falar agora a posição do Brasil contra Israel faz do Brasil ser um país maldito faz do Brasil ser um país maldito infelizmente o país vai de mal a pior na última reunião da ONU quando o líder de Israel Netanyahu foi discursar a delegação brasileira se retirou uma ação vergonhosa porque Israel é um país que está se defendendo contra pelo menos cinco grupos terroristas e ainda um país que é o Irã recentemente o presidente o líder lá da França Emmanuel Macron ele disse que não vai vender mais armas para Israel e também sugeriu que Estados Unidos e Inglaterra parem de vender armas a Israel o Netanyahu fez um discurso dizendo olha nós estamos lutando contra cinco grupos terroristas que quer nos destruir e você diz que não vai vender mais armas para Israel você quer o que? que Israel fique sem recursos e ele então falou o seguinte Israel vai continuar e será vitorioso no final e nós sabemos que será vitorioso bom eu coloquei aí na página 12 algumas notícias para vocês poderem ler está aí o link da BBC dizendo que Israel ainda tem 97 reféns que seguem desaparecidos um ano após o ataque do Hamas a Israel porque hoje é dia 8 ontem dia 7 fez um ano do ataque do Hamas em que ele levou muitos cidadãos de Israel reféns o que que o mundo quer? que Israel fique parado se acontecesse com o Brasil você quer que o país fique parado é claro que ele tem que buscar os seus cidadãos os parentes dos cidadãos capturados estão lá a todo momento pedindo a Israel ao líder que ele vá buscar veja na página 13 uma outra notícia da CNN Brasil esse vídeo irmãos existe um vídeo retratando o sequestro desse bebê de 10 anos de 10 meses em que um terrorista brinca o bebê está lá rindo que ele não sabe o que está acontecendo esse bebê já pode ter sido decapitado porque quando eles invadiram Israel eles decapitaram diversas crianças algumas crianças botaram no forno micro-ondas para queimar as crianças tem vídeos principalmente se você procurar um vídeo de uma jovem chamada Israel com Aline é o título ela retrata alguns vídeos de violência e como eles matavam os israelitas e as crianças e os velhos e as mulheres rindo e o presidente do Brasil diz que essa ação de Israel para tentar resgatar os seus cidadãos é um holocausto esse homem além de maldito é um tolo é um tolo ele não sabe o que fala sempre foi tolo nunca conseguirá ser algo além de ser tolo é horrível a fala dele então veja na página 13 eu coloquei aí uma notícia da CNN Brasil que ele diz bebê de 10 meses é mantido refém em Gaza família pede libertação o país não tem que ir atrás dessas pessoas e seria um covarde se eles não fossem bom outra notícia aí no notícias R7 diz jovem mantida em cativeiro por 10 anos é resgatada em Gaza como Israel o exército de Israel foi lá tem conseguido resgatar diversos casos eu botei alguns aqui para vocês poderem ver um exemplo é essa jovem que ela está no cativeiro há 10 anos veja a reportagem daí o nome dela ela é uma iraquiana que foi sequestrada pelos terroristas ela foi sequestrada aos 11 anos no Iraque foi vendida a um apoiador do Hamas e mantida refém por que vendida porque eles usam esses reféns para conseguir dinheiro ela está lá há 11 anos Israel conseguiu resgatar ela estava né conseguiu resgatar ela ok digo ela foi sequestrada aos 11 anos de idade agora 10 anos depois Israel resgatou ela com 21 anos pense o que vai ser a vida dessa jovem agora dessa mulher ela nunca mais conseguirá ser uma cidadã comum porque claro isso vem um trauma e provavelmente o que acontece ela foi espancada estuprada quando houve o ataque do 7 de setembro irmãos 7 de outubro desculpe no ano passado no congresso brasileiro a esquerda principalmente do PT comemorou e tinham brasileiros sequestrados então irmãos todos os países que abençoarem Israel serão abençoados dos países que historicamente abençoam Israel um deles é os Estados Unidos Estados Unidos teve presidentes judeus como Abraham Lincoln se você assistiu o filme da vida de Abraham Lincoln ele antes de morrer a esposa dele ele está indo para o local onde vão acabar matá-lo matando numa apresentação a esposa dele pergunta para ele você conquistou tudo como político você conseguiu fazer a paz entre na guerra civil do norte do sul dos Estados Unidos você perdoou disse que não ia levar para a guilhotina os homens que fizeram a revolta no sul você venceu mas perdoou eles você conseguiu tudo o que mais você quer ele falou eu gostaria de conhecer Jerusalém a cidade de Davi de Salomão então foi é considerado até hoje um dos maiores presidentes dos Estados Unidos e os Estados Unidos ele sempre esteve ao lado de Israel e você vai entender porque os Estados Unidos se desenvolveu a ponto dele conseguir ultrapassar nações muito mais antigas muito mais estruturadas como a Inglaterra por exemplo bom então sugiro a vocês que leiam essas notícias que são interessantes na página 14 diz e em ti serão benditas todas as famílias da terra essa promessa é considerada uma segunda profecia das escrituras a respeito do Senhor Jesus a primeira está registrada em Gênesis 3 15 podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas em que uma benção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão o pai dos israelitas essa benção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo sua boa notícia oferecida a todas as nações em Gálatas 3 8 Paulo diz ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo todas as nações serão benditas em ti ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade não diz e as posteridades como falando de muitas mas como de uma só e a sua posteridade que é Cristo e João 3 16 que também a revista sugere porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna na página 15 tem o capítulo 2 que diz outras promessas a Israel número 1 a promessa de um filho a Abraão além dessa promessa de ele ser uma benção essa promessa vai se cumprir durante o milênio num momento profético futuro também prometeu um filho esse ponto aqui por conta do nosso tempo eu vou deixar para vocês comentarem mais a frente com seus alunos é um tema bem simples e no número 2 também ainda na página 15 a promessa de um filho a Isaac ou seja o nascimento desse filho o casamento de Isaac o nascimento desse filho é cumprimento da promessa de Deus a Abraão e essa promessa vai ser renovada também ao filho de Isaac no caso Jacó que é Israel na página 16 o item 3 a promessa renovada o senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso antes de morrer concederia benção para seus filhos no caso para Isaú e Jacó passando para o item 4 na página 16 o item 4 diz promessa do reino do Messias por intermédio do profeta Isaías Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé pai de Davi para redimir Israel e a humanidade essa questão irmãos do profeta Isaías que ele vai falar aí por isso o senhor Jesus é chamado de o filho de Davi o Emmanuel eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado pelo nome Emmanuel que traduzido é Deus colôsco conforme Isaías 7 14 né Mateus 1 22 Isaías 7 14 bom existe um questionamento na história se realmente a profecia de Isaías falava de virgem então eu coloquei uma explicação aí para vocês o termo virgem é tradução do hebraico e ao mar que segundo o dicionário hebraico Strong pode ser traduzido por virgem jovem ou moça ou seja existem alguns que dizem que a tradução está errada quando diz virgem a tradução não está errada o termo e alma ele pode ser traduzido por virgem jovem ou moça o termo moça é bom até algum tempo atrás hoje talvez não utilizem muito mas era utilizado como sinônimo de virgem ok o comentário em verde prossegue alguns intérpretes tem sugerido que a profecia não falava de uma virgem mas de uma jovem o argumento apresentado pelos opositores é que a palavra não significa necessariamente uma virgem como responder essa questão é certo que não significa necessariamente uma virgem pode representar uma jovem então como responder essa questão o profeta Isaías escreveu essa profecia próximo do ano setecentos da era setecentos antes da era cristã corrigindo aí ok cerca de 500 anos após a sua profecia ou seja 200 anos antes de Cristo um grupo de 70 eruditos judeus se reuniu para traduzir o antigo testamento hebraico para o grego olha ou seja 200 anos antes de Cristo 500 anos depois de Isaías estes 70 eruditos fizeram a tradução que ficou conhecida como septuaginta nela o termo e alma foi traduzido para o grego partenos que se traduz por virgem estes 70 sábios viveram em uma época que devemos confiar historicamente na sua tradução logo nos seus dias o termo e alma era entendido como uma virgem e os 70 eruditos traduziram como virgem a septuaginta é um documento respeitadíssimo na história então em quem que nós vamos confiar em rabinos que hoje eu vejo no youtube criticando essa tradução ou naqueles 70 rabinos que viveram lá mais próximo de Isaías então esses rabinos eles entenderam que o termo ali representava realmente uma virgem por quê? porque a profecia dizia que o salvador da humanidade ele seria a semente da mulher isso é um indicativo de que ele nasceria de uma mulher que não teve contato com o homem por quê? porque os próprios gregos dizem e os antigos dizem que a semente da vida está no homem tanto que o esperma vocês sabem que ele é chamado também de semen no grego porque eles dizem a semente da vida está no homem e a bíblia então diz que o salvador ele seria a semente da mulher ou seja não teria participação de homem indicando que seria de uma mulher que não teve contato com o homem ela seria então uma virgem na página 18 ainda o capítulo 3 a promessa de salvação para Israel bom número 1 a queda de Israel infelizmente irmãos fazendo um comentário aqui mais compacto infelizmente Israel não conseguiu levar a frente o projeto de Deus que era se tornar uma bênção para as nações note que mil anos antes de Cristo Davi estava no mundo reinando e a bíblia diz que o reino de Davi foi desde o rio Nilo até o rio Ofrates ou seja Davi ele dividiu o mundo em três poderes havia o poder do Egito havia o poder de Israel que começava do rio Nilo e até o Eufrates e havia o poder da Babilônia se Israel tivesse prosseguido em fidelidade a Deus com certeza Israel teria sido a nação mais poderosa do mundo e iria abençoar as outras nações para você ter ideia os romanos a cidade de Roma foi fundada segundo a história 753 anos antes de Cristo olha Davi mil anos antes de Cristo Davi tornou Israel como uma das três grandes nações do mundo mas infelizmente eles se divviaram se tornaram idólatas adotaram a religião da Babilônia e nos dias do novo testamento eles eram escravos da religião da Babilônia eram escravos dos romanos que seguiam a religião da Babilônia ele colocou aí eu coloquei em destaque em azul Jesus ainda fez uma profecia sobre eles que se cumpre no ano 70 Jesus disse e cairão ao fio de espada e para todas as nações serão levados cativos e presta atenção nessa profecia que até hoje ela se cumpre a briga lá do Hamas do Resbolá e dos outros grupos terroristas é por Jerusalém porque Jerusalém hoje ainda está dividida entre árabes católicos e judeus ou seja os gentios ainda estão pisando em Jerusalém e Jesus diz observe em Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completam o tempo dos gentios está para se completar nós sabemos que nós estamos vivendo um momento profético isso é importantíssimo na página 19 eu coloco aí alguns versículos de Romanos capítulo 9 que a revista cita versículo 30 primeiro que diz que diremos pois que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça sim mas a justiça que é pela fé mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou a lei da justiça e também o capítulo 11 versículo 11 que diz digo pois porventura tropeçaram para que caísse de modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais será a sua plenitude ou seja Israel se converterá e na sua plenitude eles serão uma grande bênção para as nações versículo 13 porque convosco falo gentios que enquanto for apóstolo dos gentios glorificarei o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos ou seja os israelitas quando eles se converterem eles serão realmente uma bênção para todas as nações da terra tá bom bom explicar para vocês o que é emulação eu não coloquei aí mas emulação significa um sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outro é isso que ele está dizendo que eles tentassem superar o apóstolo Paulo é emulação versículo 15 porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos eu já tinha lido ok no item 2 o apóstolo Paulo fala da sua tristeza por israel principalmente romanos capítulo 9 versículo 2 eu vou saltar um pouco porque o tempo já está adiantado 58 minutos bom o item 3 promessa de salvação a israel quando orava por israel o apóstolo expressava o seguinte dos quais é a adoção de filhos e a glória e os consertos e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito eternamente amém bom e a conclusão na página 21 que diz as promessas de deus para israel não podem falhar elas vão se cumprir irmãos a nossa geração ela é um testemunho israel se desenvolveu irmãos em 76 anos de existência contando desde 1948 em 76 anos de existência israel se desenvolveu como nenhuma outra nação na história hoje israel é o líder em tecnologia em inovação tecnológica no mundo ele ultrapassou os estados unidos em 2013 então esse desenvolvimento é resultado da promessa de deus a abraão e essas promessas não vão falhar e diz o deus que prometeu a abraão a isaque e a jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros quando o senhor jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso o seu glorioso reino do milênio lembremos da palavra de compromisso do senhor ainda antes que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá bom eu sugiro também que vocês concluam com isaías capítulo 65 que faz uma promessa gloriosa que vai se cumprir em israel que estará vivendo fisicamente aqui na terra isaías 65 18 diz mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio porque eis que eu crio para jerusalém alegria e para o seu povo gozo e folgarei em jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor exatamente como nós estamos vendo nesse momento agora eu tenho visto todos os dias notícias de israel porque isso é profético é importante e todos os dias os parentes desses 97 sequestrados que ainda estão lá na faixa de Gaza eles protestando pedindo que o governo de israel vá lá libertá-los em especial uma criança de 10 meses sequestrada com 10 meses que agora já está fazendo então um ano e 10 meses essa criança não sabe o que está acontecendo ela talvez já tenha sido decapitada por aqueles terroristas loucos não quero nem falar e o presidente do Brasil fica falando essas coisas horríveis contra israel nós não queremos a morte dos cidadãos da faixa de Gaza mas eu quero sim que israel vá lá libertar esses cidadãos e que israel se aproxime de Jesus Cristo que eles saibam que esse é o caminho da salvação o versículo 20 diz não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpra os seus dias porque o jovem morrerá de 100 anos ou seja a vida será estendida mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado ou seja durante o milênio haverá pecador as nações estarão vivendo aqui israel estará vivendo aqui nesses corpos físicos corruptíveis Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 11 diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra porém haverá pecador ainda versículo 21 e edificarão casas e as habitarão plantarão vinhas e comerão o seu fruto não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice não trabalharão de balde nem terão filhos para a perturbação porque são a semente dos benditos de Javé e os seus descendentes como ele e será que antes que clamem eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro se apaisentarão juntos e o leão comerá palha como boi e o pó será a comida da serpente não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz Javé o o o Amém.